Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Dani Fritz, sou a bolsista do Colei. Hoje estou trazendo pra vocês um desenho passo a passo de um boi. Ele é feito em seis etapas, ele é bem tranquilo. Vamos lá? Pega sua folha, pega o seu lápis, seu material pra poder colorir, seja ele lápis de cor, giz de cera, aquarela, o que você tiver pra colorir. Vamos lá? O primeiro passo eu vou fazer como se fosse um U. Ó, assim. Como se fosse. Isso. Passo dois. Vou fechar aqui, ó. Isso. Passo dois, eu vou fazer o chifrinho. Que é aqui assim, ó. Peraí, tá parecendo mais uma olhada. Isso. E do outro lado também. Isso. Passo três. Vou fazer a orelhinha dele, ó. Vou fazer assim. E a partezinha de dentro, né? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Assim. E assim. Até aí tá tranquilo? Agora eu vou fazer uma linha, ó. Pegando daqui até aqui. Tá saindo. E o seu boi, tá indo? Agora eu vou fazer o corpinho. Vou fazer aqui assim, ó. Mais ou menos aqui. Ó. Até aí tá tranquilo? Agora eu vou fazer assim, ó. Daqui de trás. Vou puxar uma pata. Vou puxar da frente, ó. Apago aqui. Mesma coisa do outro lado. Ó. Puxo uma grandona. Apaga a linha. E puxar uma de trás. Vou fazer agora. Os olhinhos. E a partezinha. Do focinho. Agora eu vou fazer aqui. A partezinha do... Da pata dele. Foi. E o rabo. E o rabo. E o rabo. E o rabo. E aí? Gostaram? Faltou o quê? Faltou um detalhe. A gente pode fazer assim, ó. Uma boquinha. Você pode fazer mais o quê? Aí você pode criar. Se você quiser colocar mais algum adereço. Por exemplo, aqui. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. A cabeça dele. Isso. E vou fazer um... Pequeno tupetinho aqui. E uma... Sobrancelhazinha. E aí? Sabe quem esse touro me lembra? Ele me lembra aquele... O touro Ferdinando. Você já ouviu a história do touro Ferdinando? Ele é bem legal. E essa é a minha versão pintada. Ó. Esse é o meu boy. E aí? Você gostou? Se gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha. Que ajuda muito, muito, muito o canal. Se ainda não é inscrito. Clica aqui embaixo em inscrever-se. Aciona o sininho. Porque de segunda a sexta tem conteúdo de qualidade pra vocês. Tem muito desenho passo a passo. Tem muita poesia. Tem muita contação de histórias. E se você puder e quiser. Nos ajude compartilhando. Porque quando você compartilha. Você vai estar levando mais desenho pra mais pessoas e mais lugares. Então... E mostrando que é fácil desenhar. Ainda mais quando a gente segue um passo a passo. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijos e... Tchau, tchau.